Gasta esse malote só porque eu tô afim A road roll nesse copo deixa tudo gostosinho Essas partes se revela e vem rebolar pra mim Hoje é tudo na minha conta, então escolhe Black Eugene Vê bebê se entrega só pros faixa que tá de pé Sacar cintura ignorante dando rolêzinho na quebra Tá na garupa tampando a placa de fuga Tu paga pau pra conduta sentando forte sem culpa Não joga a bunda, cê tá sem pena Ódio pra beat, tô roubando a cena Por ser pertanto, causando problema Baby, tu sabe que eu só dou problema Cê tá demais, yeah, yeah Cê tá demais Gata demais, yeah, yeah Gata demais Então joga a bunda, cê tá sem pena Ódio pra beat, tô roubando a cena Por ser pertanto, causando problema Baby, tu sabe que eu só dou problema Cê tá demais, yeah, yeah Cê tá demais Gata demais, yeah, yeah Gata demais Gasta esse malote só porque eu tô afim Rode pau nesse copo deixa tudo gostosinho Essas partes se revela e vem rebolar pra mim Hoje é tudo na minha conta, então escolhe Black Eugene Gasta esse malote só porque eu tô afim Rode pau nesse copo deixa tudo gostosinho Essas partes se revela e vem rebolar pra mim Hoje é tudo na minha conta, então escolhe Black Eugene Black Eugene Gata demais, kind, acho Gata demais, tá demais, national Gata demais, chmame rã crem Gata demais Gata 아침 Gata demais, chmame rãRET Glata demais, chmame rã Ок